E aí Tinho lá no meio do meu estômago Se eu joguei por mim, você não me pôr, agora você tem que gravar Pô, a última que eu quase gravei, tá porque eu não gravei, senão eu ia chorar Agora a gente vai, agora a gente vai matar todo mundo, só porque agora eu tô gravando Olha, vim um aqui já Se não é morrer de primeira, eu posso ir, tá? Não, a bala é psicológica Concentra Vou até ficar pertinho aqui Ué, tá com medo? Claro, tô gravando Mas é bonito, pra não passar vergonha pros outros Pro Brasil todo mundo me chamar de otário Ai, seu otário, seu youtuber de merda O que é isso, gente? Ah, pelo menos fico famoso Por favor, eu peguei de novo Que loué Eu peguei esse bar Eu peguei esse bar Qual é, esse arredentivo? Já bate assim, tá cagado de medo Aí Já me desfiz da 12 Tu me deu ela, já me desfiz logo da 12 Opa, tem alguém vindo aqui Tá quebrando aqui Quebra não Quebra não Seu otário Ah lá, lá dentro, lá dentro Pegou uma 12 de combate Ele tá aqui embaixo Embaixo ele Tá aquele aqui Ups Ah, mas você tá violeta, hein, cara Eu disse, vai vazar Boa Tem outra atrás Ai, sai daqui Cadê ele? Ah Qual é, ele me acertou? Ah Que droga, mano É ele mesmo Matou ele, tá acabou E aí, tá vez, hein E aí, tá vez, hein, meu jovem E aí, tá muito vez, não acertou nada Ó, aqui Aqui O bom que tem aí perto pra reviver Qual é o ruim daqui? A gente vai ter que matar essa mulher do boliche É bom que tá de todo lado mesmo A gente vai ter que matar a Helios com o parça dela E ela lá embaixo pra gente pegar o baú Foi o primeiro baú que eu peguei Que tipo Ai, ai, ó Ai, ó Ai, garoto, eu adeço É bom que desfilei o que eu condujo Ah, e nem esse computadorzinho não Que aparece o negócio que a gente tem que pegar não, né Do medalhão, que falou? Eu já não sei pra que serve isso daqui Eu também não sei ele ficar aí, mas não me liguei não Vê se tem alguma coisa pra fazer aí Ah não, é para comprar fenda, disfarce e bagulho para tudo Agora deixa eu pegar a arma aqui, porque a gente vai ter que matar esse povo todo aí Se eu morrer com essa arma fica muito triste Não, não, essa arma não, pensa positivo Aí não Não, é que eu já morri com ela Não, você consegue Ela está aqui Triste cagada Opa Não, tem que matar esse cara aqui primeiro Ah, ele que é o chefe? Não, ele é o capanga O chefe está aí em cima O chefe é aquela mulher lá que a gente... Ah, é dois aí O chefe é aquela mulher lá que a gente... Vamos deixar ele aí É a mulher do boliche lá A parceira Ah, que droga, não estou conseguindo subir Consegui Ah, ela aí Sai Caraca, mano Que isso Está com a metralhadora pelona aqui Ela? Ela? Sei lá, eu sei que alguém me tirou Caraca A minha acabou a munição Ela mesmo? Não Caiu Caiu Ela está por aí, ela Ela está com a metralhadora O maluco Olha essa aqui Ela está aqui embaixo Ela está aí, ela Está aí, ela Ah, não Mas está para a esquerda ali Por isso que eu passo dela Ah, ela aqui Ah, eu pertei Ela vai pegar o balão Cadê ela aí? É ela que está com a metralhadora mesmo Vamos aí Ih, está bom a munição Olha o outro Olha o cartão aí Vambora Vambora É que é É aí mesmo Só descer Só descer Só descer Só descer Só descer Ah, você que pegou o cartão? Não Não Você que pegou Você encostou Ah, você que encostar? É, você que encostar Ai, ai, menos é o X Vem Vamos ver o que nós tem O que nós tem A ela aqui Vamos ver Se for a 12 é tua Ih, é fumegante Que tu não gostou A 12 aí A 12 aí A 12 aqui Pega a 12 O pior dessa 12 é que eu não acerto nada Só encosta nela Só encosta nela Agora mira aqui nessa mesa aí Atira na mesa Vai Vai Olha o que ela faz Acabou Era uma vez na mesa Acabou Mesa? O que que é mesa? Pega ela aqui, pô Então vou pegar Tu vai Cadê Tu vai ficar com qual? Eu tô com a Comigante Ou você causa ela? Não É uma ou outra Não, se tu quiser Pode pegar Aí eu pego a sniper Ou outra lá na hora que eu achar Tá, tu que sabe depois Ah, sniper não sou muito De usar a sniper não Não sou snipero Não sou snipero Agora sim Não, mas aí eu vou ter que usar com o sabedoria Que eu sou ruim de atirar Tem cara aqui, tem cara aqui O cara deve estar tentando O cara está tentando descer Tem mesmo Tá vindo aqui Ah, eu ia atirar Tu subiu Eu ia atirar nele aqui Cadê ele? Eu ia atirar nele aqui Eu ia atirar nele aqui Toma 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 Morre, seu velho O cara foi desintegrado Essa SMG, cara, é ridículo Esse telefone fica do cara Que isso? Ah, tá Pro metal calor Ó, tem mais cara aqui Aonde? Cadê ele? Atiraram pra cá Estou do lado de fora Cadê? Opa! Aquele aqui Oeeeeee Estamos indo na cara Na cara Fazendo a força Ai Você tacou o machado? Não Eu to granadeiro Tô granadeiro Ah, você não vai usar então? Segura que eu to de granadeiro Vou granadar todo mundo O último não deu muito certo Também tava no campo aberto Agora no fechado Aí sim Aí sim Agora eu vou bater minha meta De andar quilômetros Opa Opa Tranquilo, tranquilo Tranquilo Na boa Ó Ó O que que é? Qualquer lugar É, esses daí são os caras da fenda que aparecem do lado Opa, estão atacando alguma coisa aqui Ali lá, ali na frente A ver Ali ó Opa Opa A Qual é a mané? Tá sem escudo Ele foi pulando desviando, ela é boa, mas ela concentra, ela não espalha. Caraca, aí eu atirava o alvo abria, aí depois o alvo fechava. Ah, qual é, mano? Aí, meu, aí, meu, tá aí. Não, os malucos já foram embora, já foram embora. Aí, atrás, aí, 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 aí. Já foi embora, né? Pô, jurava que a gente ia embora, ele tava escondido, mano. Ih, morri. Vai, 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 vai. Pô, os cara matou com comum, mano, que dá raiva, mano. Pô, eu dei mole, sabe por quê? O cara apareceu do meu lado, eu em vez, o que eu fiz? Demore, demore mesmo. Fiz até que granada, era pra ter atirado uma medinadora, pô. Tô, não é que um fato que ela exótica, ali, que sei lá, que gado é isso, ela conseguiu morrer pros malucos. Com comum. É, não, o nome delas é roubada, né? Tá escrito nelas. Não, agora eu tô com o Naruto, pô. E tá tudo sendo gravado. Não, na hora que nós jogamos bonito, não tá, né? É. Não, a gente vai conseguir, pô. A gente é Naruto, a gente é anime, pô. A anime não morre, vira a tinta borrada. Cara, aí o cara tá com a roupinha de monseguinho, igual a mim. Monseguinho lobisomem. Eu não sei que raio de bicho é aquele que eu peguei, pô. É um vampiro com cara de lobisomem, pô. Pô, pegaram esses pintor amador aí, pô. Vai cara de vampiro decente, mas tá bom, né? Caraca, que raiva, mano. Cara, eu falo, não vou pegar essa dose não, vou pegar essa metralhadora mesmo. E eu com um bando de arma boa, com arma do Joe Wicke e tudo, eu não. Se esmente tá com a granada, lugar aberto. Eu falei que eu não ia atacar, eu taquei. Ah, muito inteligente. Não, granada é pra granadeira, mas é fechado. Campo aberto daquela granada, a granada passando direto por ele, que tava descendo no mato. Então eu falei, ai caral... O bagulho que eu percebi da SSNG é que ela demora um pouco pra recarregar. Isso é bom. Não, todas as pelonas, elas são lentas pra carregar, elas só são boas no bando. Pelo menos isso, né? Pra compensar, pô, tu vê. Se não, a gente não ia morrer nunca. A gente morreu por causa disso, o tempo que tava carregando, a deles tava ali liberadora. Vamos ver pra onde que vai. Tá, vamos tentar de novo o ódio, o bagulho art. Os dois, o outro, tá passando bem em cima. Aí, essa foi em sério, hein? Pô, agora vai. Nossa, a escola já tá até doendo aqui, a gente tava carregando esse time. Se bem que aqui na vida é verão, de repente o gelo derrete. Exato, exato. Como é que eu não pensei nos outros? Pois é. Você é um gênio compreendido da sua época? É, eu sou um poliglota, pô, paroxítona, pô. Pô, você sabe que eu vou desbobrar a gata agora, cara, do lado? Eu imagino que ele tava me assistindo o vídeo e falando assim, cara, o que ele tava querendo dizer com isso, cara? Que cara é idiota. Eu falei, é, pois é. Ah, não, qual é, não, aí não. Mentira, o cara não me viu, consegui fugir. Que suco, é, velho. Faz não, eu começar a gritar igual a maluca aqui, eu tô sozinho. E eu já tô aqui, já, pra poder pegar o baú já, hein? Cadê? Ah, ele tá tirando em mim. Calma aí, então vem, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Eu quero matar os dois baú. Pô, também, tem um mozão, tu. Olha o outro aqui. Eu roubei o outro. Vamo aí, dois segundos. Eu aguento aí. Olha aqui, ó. Matei mais um. Se você quiser começar, se quiser começar a jogar, pode ir lá, velho. Vou reclamar não. Ó, subiu até de mim. Aí, agora eu mato com 12, né? Agora eu mato, porque ele precisa, eu mato, né? Não, depois de 200, não é, é, ué. Hello? Vocês estão me ouvindo? Tô, estão tranquilo. Perfeitamente. Tô te ouvindo, mas eu tô com o coração acelerado, porque eu tô quase morrendo aqui. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Eu não tenho nem mais tempo pra ter vergonha, eu tô no desespero. Vergonha é pra quem tem consciência, eu não pego? Só tenho medo. Você não tem noção do tanto que eu tô tendo que carregar esse cara, eu tô com as costas doendo já. É, eu vou chamar ele de o Tataruga. Deixa eu ver minhas tarefas aqui, amigas. Cadê, pega aí, deixa eu usar aqui o... Cadê os caras agora? Só matei um, só. Só matei um bote, só. Aí, mano. Não, eu só fico com o cara que veio atrapalhando de novo, eu matando o bote. Daqui a pouco eu tô vendo o tiro no mascote e o cara desviando. Só que aí deu certo, taquei três ganados e fiquei na doce. Aí eu consegui matar ele. Viu? Local fechado, tudo funciona. Local aberto, tudo dá errado. Tem mais um aqui? Cadê? Tá embaixo. Aí, aí, ó. Algo ruim. É mole, a amizade continua. Ô, traíra, cadê tu? Ah, tá aqui. Eu tô aqui em cima, gato. Eu tô só esperando os caras descer pra te atacar, pô. Tu falou que eles estão ouvindo, eu tô procurando eles. Ó, vai aqui embaixo. Ó, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Ah, não, tá embaixo. Cadê esse maluco? Tá indo atrás de você. Ah, como que... Tá na vida, vai atrás. Ah, o Bios tá aí, ó. Tá indo parceiro. Tá indo parceiro, me ajuda. Eu tô aqui, eu tô... Ih, meu Deus, sabe uma coisa aí, meu Deus. Eu também dei. Aí, 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 ó. Tô aí, ó, pô. Eu tenho que matar tudo, cara. Eu sou o Naruto, pô. Tão falando? Eu sou o Naruto. Se vira, me protege aí que eu tô rimando. Ah, tá assim agora? Tá exigente. Ó, tem um cara aqui, ó. Aí, não tem um escudo aqui. Ó, tem mais um aí. Aí. Aí, pô. Sou o Naruto. Isso aí, cara. Continua assim, hein. Sou o Naruto. O Naruto, você nem o rabo na cauda. Hum, não. O rabo na cauda. É que eu tô nervoso. Tô com o psicológico abalado. Tô com esses bagulhados. Ó, tem mais um atravessando lá pra esquerda, não que beleza? Caraca, eu só queria pegar uma roubada. Ninguém tá deixando. Tô com a fé. Cara, é chato, cara. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Sai aqui comigo. Vem aqui, ó. Vem na tirolesa. Ó, desceu. Tirolesa. Já foi? Você tinha alguma dúvida? Tá, desculpa. Desculpa. Tá, mas aqui quem falou. Agora, será que a gente pode conseguir fazer a missão de pegar? A gente tá tentando pegar uma roubada. Ah, tem mais dois na tirolesa, cara. Cadê os caras? Os caras... Que isso? Ah, mentira, que eu caí errado. Rala. Pelo amor de Deus, só alguma coisa com esse cara aqui que eu tô tendo que fazer aqui, cara. Eu não tô olhando pra jogar, né? Ah, não, sim. O cara tá voltando pro lado, essa massa. Sim, não vai dar, não, cara. Sim, não vai dar, não. Cadê o cara? Cadê o cara? Carregando o time. Não, dez quilos do time, oito a mim, entendeu? Não vai dar, não. Ah, deixa. Já perdeu a mão. O cara encheu tanto saco, ele não deixou pegar. Pô, cara, um bom gás aqui, velho. Que droga. Droga. Ó, tem mais um cara correndo lá na frente. Ah, não me deixou pegar nada, mano. Ai, porra. Pô, dá uma martelada ali, aqui, na moralzinha. Tá me abandonando aqui, ou não dá? Eu pensei que tu ia pegar alguma coisa pra voar, pô. Pegar o que? Não tem espaço, não. Não, é a rampa, pô. Pera aí. Ah, por isso que eu falei pra mim, tu ia pegar outra, pô. Bugar o que? Tô falando. Para aí, pode bater, então. Pera aí. Pera aí. Não, duro que ontem à noite eu joguei com o Griffon. Pô, mas ontem, 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 tava travando muito mesmo. Dava, tava travando muito mesmo. Eu não vou te trazer dentro do copo de umas três vezes. Achou alguém? Achou alguém? Vou te mandar pra frente, pera aí. Pera aí. Vamos andar. Tá me encerrando que isso aqui é um player. Eu não aceito que isso seja um player. Opa. Opa. Por geral, é que a gente tava te atirando. Não, é pra recarregar mesmo. Ó o cara aqui embaixo. 126. 12. Opa, Stein. Tu também tá nervoso, não deixa ninguém atirar. Não deixa ninguém atirar. Tô. Tô inspirado, cara. Tô inspirado. Eu percebi. É a sniper mesmo. Vamos tentar ir pegar cinco, né? Tá meio legal. Então, vambora. Vambora. Ai, lari, lari, lari. Oh, oh, oh. Cadê tu? Deixa eu jogar pra longe. Corre. Tu tá indo aonde? Tu tá indo aonde? Ah, eu vou atravessar aqui pra dar a volta. Opa. E aí? Tudo bom? Não, a gente chegou mais. Tranquilo. Ok. Ok. E aí? Aê? Não fica pra trás, não, cara. Relaxa, eu vim pegar só o... Só vim pegar um extra aqui pra mim. Daqui a pouco você tá gritando de mim. Não, puta. Não, daqui a pouco ele começa a me gritar. Aí eu vou pegar em cima dele e tá lá no outro lado do mapa. Aí errou, hein? E aí? Só vim pegar um... Ah, eu vou pegar o outro lado do mapa. E aí? E sorte! E sorte! Há o telefone enfiando a guela por causa de um trânsito. Opa! Cadê? Ah, ali, ó. A bala cega, a bala perdida. Ah, me respeita! Quebrou! Toma! Morreu! Morreu! Meu Deus, velho! Eu não tô bem. Já falei que eu não tô bem. Ó, isso a gente percebeu. Ô, o cara que é baixo, que é baixo, que é baixo, que é baixo. Eu vou usar a... a Snipe. Minha um pouquinho do... Minha um pouquinho pra trás do cara. Se o cara tiver a mão de costas, tem minha um pouquinho pra trás dele sem a costa. Ah, não, eu tô ligado. Boa! Eu tô todo ruim mesmo. Ah, tá. Morreu. Morreu. Pô, vocês tão jogando e eu tô... É o quê? Entendi, eu não entendi. O cara tá jogando e eu não dominou. O que é isso, gente? A Snipe, dude. A Snipe! A Snipe! Ah, tem a Sif também? Não! Não! Não é bobinho. Não é bobinho. Ai, Snipe bugado. Ai, Snipe bugado. Olha a minha tela aqui. É, eu tô normal. É, você tá normal? Pra mim ela fica enfiada no braço só. Opa! 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 Eu tava jogando com uma luta. Eu fui na moto. Eu buguei na moto. Cara, que SMG pelo vento é um chão. Ah, tomei. O que você perguntou, cara? Não, depois eu pergunto. Pô, tinha os dois juntos aí. Ah, os dois tão com o bot, né, cara? É, um 4 contra 2, cara. É, um 4 contra 2, cara. É, um 4 contra 2, cara. Voltei pro lobby. Voltei pro lobby. Essa T90, eu tinha que pegar essa T90 e enfiar no... Oh, rapaz, que isso! Como é preciso uma coisa dessas? Não, eu te perguntei... Ali, ó, tem aquele negócio pra localizar o inimigo, né? Ah, Erika, quer saber como é que faz pra ela fazer o modo surdo? Pra ela poder ficar vendo os passos dos inimigos. Pelo PC. Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho aqui a configuração. É porque eu falei pra ela, mas a minha é pelo Play 4, a dela é pelo PC, pô. Ó, vai lá na configurações, na aba de áudio. Tá, para aí. Eu tenho, eu uso isso. Vai. Vai. O meu é... Aqui, ó, visualiza e efeitos sonoros. Vai ter visualizar e efeitos sonoros. Vai ter visualizado e efeitos sonoros. Aí coloca ligado. Aí tá pronto. Pronto. Visualizar e efeitos sonoros. Isso aí é o que eu tenho. Ó, véi. Eu tô me sentindo uma fundir pra você, véi. Ó, o levo dos caras. O que é isso, cara? 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 Desce um pouquinho na parte que fala de sons. Então, o lugar é escrito visualizar e efeitos sonoros. Visualizar e efeitos sonoros. Tá ligado? Os caras levam maior de 100 ou 70. Tá ligado? Pritão, já foi, véi. Ah, mas você não tá conseguindo ver? Não, porque na hora que tem esse negócio aí, não aparece. Ah, tenta desativar e ativar então de novo, progresso desburto. Era pra tá aparecendo. Deixa eu ver se tem outro lugar. Acho que é só isso mesmo. Terminuação sensibilidade. Não, não morreu, não. Não, porque também não tá pronto. Ah, olha só. Quem que falou que tava no nível... Ah, peraí, peraí. Pronto. Agora sim, agora sim. Pronto. Pronto. Agora sim, agora sim. Ah, peraí, peraí. Passei o líder pra familiar. É pra quê? Não sei também. O que que acontece? O líder... O nível do jogo vai tá baseado em você, pô. Você tá aqui em nível da carreira lá. Entrar no nível de carreira pra tu vir. Entra lá no carreira, vai ter um... Nível da conta. Onde tá isso? Embaixo do V-Bucks. Ah, embaixo do V-Bucks? Tá errado. Tá em quanto o ter livro de conta? O público só tá fechando o Brasil. Não, cara, ó... Tá ligado lá na loja de itens? Ah, é claro. Do lado, do lado tem um bagulhinho de carreira. Fica nessa carreira. Carreira? É isso. É nela que não. Ah, vem cá, tu tá jogando no PC ou no videogame? Videogame. É o quê? Play 4 ou Xbox? Play 4. Tá, então o nosso é da esquerda pra direita Da esquerda tem jogar Aí depois vem o símbolo de uma cobra Passos de batalha, competir, vestiário Loja de item, carreira Entra na carreira Tu tá em qual nível o teu? O teu vai aparecer Lá no campo superior, gigante Nível de carreira Não tem nada não O cara não tá no PC, ele tá no console Tá vendo, só tem O cara nem foi o Foi o cara Enfimando na garganta e rindo É porque o microfone Tá perto da boca, filho, aí a reação nervosa Vai junto com o Ju Tu já ganhou um ponto comigo Só pela referência, sem gostei O One Piece é dos fracos, o negócio é Dragon Ball Meu amigo, eu destruí um planeta O Kamehameha e o Genkidama acaba com tudo Até eu dei a mão pra ele na Globo, compadre Quando ele fez o Genkidama, eu fiz Eu fiz o Genkidama Eu matei o Edmurge com ele e todo mundo da escola, pô Eu só te aviso Eu trabalho no IBAN Eu descubro qual que é o seu endereço Ah, compadre O One Piece é o que? Um boneco de borracha, pô? Qualquer DC vence ele Brota aí na sua casa, cara Copadre, eu faço terra de transporte Já aparece na tua, compadre Eu sou perigoso Eu mato gente Pô, o cara come uma frutazinha lá pra dizer que é perigoso Tá maluco O One Piece é a única coisa boa, o Zoro Que tem várias espadas, ele faz igual o Genshin lá Matando ele com boca, com dente, com tudo O resto é resto, meu amigo Ah, acho que é porque a gente faz de carreira, a gente quer um pé O Renan D Fala Eu conheço uma guria aí É para multifunção É, é, é Nas horas vagas com a racheira, é É, manicure, pé de cura, espiã Eu tô achando que ela trabalha até pra FBI, filho Nossa, se for viajar Eu mandei ela atrás, sei lá Aí não vou cheirar, não vou cheirar pra gente pegar arma roubada Se der, eu não duvido nada, filho Sou manicure, empresária, desenhista Sou mãe, sou a Universal É o que? Quem pegar, pô Eu mesmo não quero essa doze não Por que? Que tu tá querendo o que? Que foi, filha Cara, eu quero ou a O sniper comum Ou a P90 Ah, isso é porque eu falei Aparece uma sniper na minha cara aqui Sai de perto de mim Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Vou marcar ela aqui Aqui em cima Foge de mim Tá amarrado, sem Jesus Isso aqui é a rifle aí, caramba Ah, caraca Ai, vai É exigente pra caraca ele Você usa só com essa porcaria aí O cara, o cara ou se chama essa bosta de sniper Me respeito Ai Pra mim é tudo boja, filho Tem que, demora muito pra atirar Cadê, cadê os caras? Cadê os inimigos Né? Uma Agora aqui Aí, agora sim Agora eu tô com munição Vambora Vamos brincar Vamos aí Não, cara, cara Que ele morri Oi? Como é que é? Como é que é? Vou morrer Tô falando sério Muita zona Vou morrer Vai não Vai não Vai não Vai não Vai não Olha lá Olha lá Cadê, cadê ele? Aqui, tem uma Uma sniper que eu vou pegar Cadê ele? Vou pegar aí Vou pegar aí Vou pegar pra você Não, pega aí uma aqui já Vamos pra direita Olha a gruta Olha a gruta Olha a gruta Eu errei literalmente todos os tiros Eu só saquei Tem uma aqui Cadê ele? Caiu Eu acho que ela tá aí Caiu Olha, tá subindo um Ah, é, é Tô vendo aqui Ah, tá vendo Eu posso tá morrendo Mas eu vou Ih, tá morrendo Deixa eu te ajudar Então Opa Alguém me acertou? Não Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Eu ganhei um Opa Eu tô balutinho Deixa eu ver se eu vou ganhar Um apoio Que meta, Tchê? Que foi Você caiu Não, tá bom Não, quase caí É pequena Meceu aqui no meu Pelo da internet Precisão perfeita Apesão de Ripa Ganhar munição a mais Não, quer não Obrigado Isso é bom pra Barrett Isso é uma delícia Isso é bom pra Barrett Esse é o ativador É bom pra Barrett Mais um nívelzinho Tá falando Tá com o seu inimigo Desse bosta Me tocar nesse fio Se eu já tava Tá uma porra Já Que é isso 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 Pronto Vamos lá Vamos lá Atrás da arma Arrubada Tá roubada Você nunca jogou Quando eu dei não Ah, ficou no bar No chefe Ah, ele tá indo O chefe tá aí Ele tá aí Ele mesmo Ele mesmo Vou pegar a bandeira Foi Não, esse é o capanga O chefe tá por aí Deve tá lá em cima Só pra falar A 12V tá comigo É o que? A 12V tá comigo Ah, tá A outra aqui Caiu É, só um shieldinho Pra tudo Pronto Agora eu tô querendo Shieldinho, shieldinho Tá ali Cadê o chefe Cadê o chefe Cadê ele? Cadê ele? Tem um ori Tem um ori Bom senhor Um bom de ori Aqui Outra Ah, tem um a 12V aqui Peraí Acelerador Ué, cadê o... Ah, tem um a 12V aqui Vai deixando a pessoa mais rápido Ah, é a roubada É a 12 roubada É uma das armas roubadas do jogo Eu dropei o pô Eu dropei a duche Ai caramba, tem um capo Ah, ele já viu pô Ah, ele já viu Eu dropei Aqui, ó O chefe tá aqui Ah, meu Deus Eu tô pegando Eu tô pegando Vai, vai Vai, vai Pronto. 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 É o que? Peidou. Peidou? Adol, pode peidar? Ah, esse daqui me lembra praticamente uma missão daquele game que é de assaltar banco também. Ah, eu já cheguei a ver sim. É isso? Aqui, eu acho que dá pra lá jogar. Pronto. Pronto. Alguém tem base de SMG aí? Não vai fazer nada. Se a gente vai fazer SMG? Opa, só foi fácil. Tem moto aqui, duas motos. A moto tá comigo. Caralho, que boa. Eu já consegui... pode via a moto? Cara, eu só pego moto por causa da missão, cara. Não é nem tanto por causa de... de... preferência de dirigir, não. Eu não tenho noção, eu buguei a moto. De um jeito, não tenho noção. Meu bicho achou que é um motor que eu sou um cara. É só pra fazer a missão mesmo que eu tô precisando aqui, deixa eu ver. Você vai ver. Você vai ver que a moto na real tem... um negócio mais alto pra segurar? Sei. Meu pessoal tava igual a gente, tá segurando o vento. Meu pessoal tá segurando o vento. Tava... pra gente querer que fosse uma moto. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Tem um bugado novo. Ó, tem dois poderes aqui em cima. Dois o que? Dois do que? Poder do... Opa, tá comigo. Do Smash? Com certeza. Não, a ideia é pegar quem tá estranho dentro da casa. Eu sei, mas... Ah... Essa que é a grande questão. O cara não sabe disso. E se o cara vê que tá usando? Ah, por isso que eu tenho que usar quando o cara não tá vendo. Se eu ver dá tempo de atirar. Tem que atirar de longe, pô. É, né? Ó aqui ó, você vai fechar para ali. Marcou? Tô vendo. Eu tô com o outro jogador ali, marquei o mesmo. Tá bem, tá bem. Bora. Ué, não foi não. Foi, foi, foi. 1,2,3 É, tá tudo pra lembrar o que é que vem aqui Bem de ponta Olha aí, tem um amigo aí pra convidar, que tem que me convidar, que tem que ir Pronto, já estamos dando a chefe bom legal estamos dentro de estar safe vai cair mais um ali na frente, smash é isso ai mesmo vai mexer a cara de alguém estou sem paciência, estou morrendo muito por hoje o cara vai ficar escurando, ele só vai ficar ouvindo no bairro dos vestes a cara vai E temos aqui Vamos ajudar Tô vendo alguns mechas aí, olha lá Olha lá, olha lá Fala do outro lado 126 de dano Ele quer fazer também sei fazer Vá na frente lá Do outro lado mesmo Eles estão cheios de botes Tem cinquenta botes lá Ah, como que não acertou? Tá chato que não estou gostando de acertar nada Tem um cara lá na área gravando Toma Toma Aí sim Oh, falei que sou o Goku Caiu Caramba, tem cara aqui embaixo Caiu Já pontuou, aponta aí Aqui na minha frente Eita velho Eita velho Ah, chegou outra aqui ainda Bote vagabundo Ai, ai Errou um pouquinho Ah, me acertou Tem cara aqui, cara O cara pensou a mesma coisa que eu De dar a volta por baixo Como ele fez primeiro Tem cara que vem com a gente, não tem? Tem um anão de morrido Eita velho Cadê os cara? Foge, foge, foge Vem pra cá Vamos ganhar espaços A gente tá aqui dentro Calma Ah, ele me jogou do outro lado com o Smash Nossa, eu tô muito... Tô voltando, tô voltando Derrubei um aqui Ué, me revive aqui pra poder reviver ele Me revive aqui rapidinho pra reviver o Mika Tô aqui, tô aqui ó Isso Deixa eu ver se tem alguém aqui Ah, aqui nas minhas costas Caralho Caiu também? Droga Vou lá reviver ele pra ele reviver ela Aqui nas minhas costas eu não vi Eu acho que dá pra reviver Tem um ele Outra O outro Tem cara aí embaixo hein Tem cara lá Uh, eles tão revivendo mané Ah, eles tão revivendo mané droga reviveram droga droga eu quero ficar aqui para recarregar para reviver eu vou ficar te rebocando com a cara é porque essa daqui eu acho que não vai dar não calma aí calma aí a gente vai dar um jeito nisso o caraca mané e aí derrubou o rapaz deixa deixa para o cartão não estressa não a gente vai reviver para a direita vixe nossa já era se lascou coitado não era para te beijar fica parado não fica a paixão levantando por que isso? é que você não toma a dada na cara foi olha aí caraca olha aí caraca corre 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 Não sei nem para onde ele for Vai para a Lula? Ah, tem cara aqui na frente Os caras estão vindo aqui Os caras estão sempre aqui Caraca, ele vai pirando chato! Não vai me acertar! Estou aqui em cima Eu vou descer Tem para sair daí Ah, mas tem cara aqui Vou morrer Estou perfeito Os caras vão brigar com eles ali Dei cobertura, é só correr Deu, corri Peguei arma, fiquei enxugando Ah, você não quer me derrubar de me andado Ah, você não quer me derrubar de me andado Não do jogo Não vai para lá, não vai para lá Os caras estão aqui Ah, me acertaram Os dois, morri, morri Não, por isso que eu falei não vai para lá Porque tem cara aqui Tem cara aqui do lado Tem cara aqui do lado Errou, matei Isso Sai do martelado Sai do martelado no centro agora Sai do martelado, meu filho Aí, ó Não, martela ele Martela dele Não Ela martela no chão Sai do martelado Ela Bum Tinha que pegar o outro Para sair voando Depois do martelado Mas tá bom Ah, tá bom Ah, não Tá bom Não, não Ai No alto, filho Olha lá, com a exótica Aí ele consegue, né Tá roubado Vai, fica me segundo, hein Bom Prepara Sai do fio Preparação Essa vai ser minha última Que eu vou chegar Comer alguma coisa Vocês vão dar planeja Já dei pronto direto Já dei pronto direto Pra dar sorte, pô Deixa eu ver quanto que eu já fiz a missão da lhama Boa 6.254 ainda de caminho De quilômetros de carro O resto eu já fechei pelo dia E agora tem uma da ilha lá que tem que fazer Já liberou da ilha Fiquem entre os 10 melhores 10 vezes Já fiquei 4 Não entendi Mas compreendo O que eu tô falando É a missão Escola da Lhama É uma missão para ela Que eles estão fazendo Pela Fortnite Pra você pegar itens adicionais No jogo de graça Pra você fazer isso É só entrar pelo computador Ou pelo celular Tu bota lá na Entra no Site do Fortnite E procura Escola da Lhama Aí ele vai pedir pra você se cadastrar com o teu nome E do teu ID Aí tu bota o teu ID no computador Ou do console a gente que vier jogando E tu já tá habitado É só ir fazendo Aí entra direto na tua conta no jogo Os 3 primeiros itens que eu ganhei foi uma espada de prata pro Jared Terrível Ganhei mais 3 itens dele E uma Uma O que mais me mandou aí Uma Uma Focamia Oi 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 Oi